Hoje nós vamos fazer uma receitinha que é super gostosa e leva pouquíssimos ingredientes. Gente, canjica, quem gosta já deixa aí um joinha e comenta como que é chamado aí na sua cidade, né? Tem cidade que chama com outros nomes aí também. Você vai precisar de um litro e meio de água numa panela de pressão, coloca uma panela de pressão grande, né? Pra poder colocar água e vai precisar aqui dessa canjica branca aqui, 500 gramas, um pacotinho. Aí você vai levar pra cozinhar, aí você fica de olho, né? Quando os grãos já estivessem bem molinhos, aí você vai desligar e vai aí para o próximo passo. Já vai deixando um joinha nesse vídeo, comenta aí como que é chamada na sua cidade. Tem cidade que é chamada de mucuzá, né? Outras canjica. Me conta aí qual que é a sua região e como que você conhece. Já está bem molinho, como vocês podem ver. Agora nós vamos passar pra outra panela, mas você pode fazer aí na mesma panela. Não tem problema nenhum. E vai levar novamente ao fogo, porque nós vamos acrescentar mais ingredientes. Olha só como que tá bonito. Junto a essa mistura, junto a esse, nós vamos colocar um litro de leite. Leite integral, mas você pode utilizar o desnatado também, ou até leite vegetal, caso você queira. E vai acrescentar também uma caixinha de leite condensado, tá? Isso já com fogo aí ligado, tá bom, gente? Depois da caixinha de leite condensado, você vai acrescentar também o coco ralado, aquele pacotinho. Se tiver como você ralar o coco fresco, vai ficar mais gostosa. Mas se você não tiver, você pode acrescentar o coco ralado de pacotinho. Aquele pacotinho pequenininho, aí você coloca um pacote todinho, tá bom? Agora é só mexer um pouquinho e tá pronto. Olha só que delícia isso aqui, gente. Isso aqui fica muito gostoso, super rápido de fazer. E não precisa ser só aí em mês de festa junina pra você fazer, não. Você pode fazer qualquer época do ano aí na sua casa. Sabe aquela época do friozinho? É uma delícia você fazer. Aí você vai acrescentar canela, caso você deseje. Se você não desejar, não precisa adicionar canela. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, comenta aqui embaixo, compartilha essa ideia. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário falando qual é o nome que você conhece isso aqui aí na sua cidade, tá bom? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!